Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Volkswagen Polo GTS 2022 que já não aparece mais no site da marca e indica aí mudanças em breve. Mas antes de comentar tudo sobre isso, sobre as novidades e tudo mais, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de trazer vídeos assim como esse todos os dias aqui no canal. Então, deixe o like, se inscrevam para dar aquela força, beleza? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! O esportivo pode nos dar a dica da que a estilização do hatch está bem perto do seu lançamento. Vamos lá! Os últimos flagras não negam que o Volkswagen Polo reestilizado, assim também como o Virtus, está perto de ser apresentado. Entre outras novidades, deverá ser uma das principais da marca do segmento do segundo semestre, no caso, deste ano. Inclusive mantendo a versão GTS do hatch no catálogo, como foi flagrado aí pela própria Motor1, onde eu pego na notícia, recentemente com pouca camuflagem. É o Polo GTS que nos dá um indício que isso não vai demorar para acontecer, tá? No configurador do Polo e também do Virtus, a versão GTS não aparece mais disponível, ficando apenas as equipadas com motor 1.0 turbo, 200 TSI e o 1.0 MPI, que tem produção em maior volume que a esportiva. Assim como a procura nas concessionárias. A Volkswagen disse que é um erro no site, mas a nossa reportagem já observa essa ausência aí há mais de uma semana, então, pô, será que eles não conseguiriam em uma semana ajeitar esse bug, né? Não, com certeza não é uma falha do sistema, tá? Ao mesmo tempo, sabemos que a planta de São Bernardo do Campo, em São Paulo, é uma das atingidas pela falta de componentes e insumos. E nessa conta, qualquer marca prefere produzir as versões que vendem mais facilmente nas lojas do que botar uma versão que vai demorar mais. Que é a versão mais esportiva, né? Que realmente fica um valor um pouco mais... Assim, fica com o valor de outros carros aí bem mais... Assim, bem mais equipados e tudo mais. Então, acaba vendendo um pouco. Provavelmente, tá? O estoque que existia do Polo GTS 2022 acabou e sua produção só retornará com a reestilização. Ao mesmo tempo, o Polo GTS 2023 já apareceu na listagem do Inmetro com a melhora de consumo do motor 250 TSI, o 1.4 Turbo, tá? Além também da redução de emissões. Então, ele teve um ganho aí significativo de consumo e de poluição. Vale lembrar também que o Polo GTS usa peças do Polo GTI europeu, como faróis e para-choques dianteiro, e ele já foi reestilizado por lá. Pelos flagras, o hatch manterá essa estratégia no design, tá? Assim como as rodas de 18 polegadas e a saída dupla de escapamento na traseira. O Polo 2023, assim como o Virtus 2023, terá um visual atualizado e receberão mais equipamentos de segurança, conectividade e é esperada também uma melhora no ponto como acabamento. Uma das críticas ao modelo desde o lançamento, uma crítica à Volkswagen, né? Realmente acabamento, principalmente nas versões mais baratas. Ela deixa muito a desejar. Em 2023, o Polo Track, uma versão mais simplificada, ocupará o lugar do Volkswagen Gol nas lojas e na linha de montagem em Taubuaté, em São Paulo. Beleza? Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente. Beleza? Valeu, galera. Falou e até... Até mais. Valeu!